A paz de Cristo na sua vida, que Deus abençoe a tua vida, tua casa e tua família. Passando aqui para mais um vídeo que vai abençoar a sua vida de uma forma toda especial. A Bíblia conta no livro de Lucas capítulo 18, acerca do dever de orar sempre, sem nunca desfalecer. A Bíblia conta de uma viúva que estava todos os dias na porta de um juiz iníquo, um juiz que não temia a Deus, um juiz que não temia a homens. No entanto, aquela pobre viúva estava com muita frequência e persistência batendo na porta daquele juiz dizendo, julga a minha causa. No entanto, a Bíblia nos revela que por muito tempo aquela viúva ficou batendo na porta da viúva. Ah, eu aprendo aqui algo interessante e profundo para as nossas vidas. A primeira vez que aquela viúva foi na porta daquele juiz, ela não foi atendida. A segunda vez que aquela viúva foi na porta do juiz, ela também não foi atendida. Foi a primeira, foi a segunda, foi a terceira. Não sabemos exatamente quantas vezes aquela mulher foi na porta daquele juiz. O que sabemos por certo é que por diversas vezes ela não foi atendida. Ela tinha todos os motivos para desistir. Ninguém ia com ela. Ninguém intermediava o relacionamento dela com o juiz, o encontro. Ninguém apostava. Ela era uma mulher simplesmente viúva e menosprezada pela sociedade. Mas ela tinha uma causa. Uma causa que precisava ser julgada. E apenas aquele juiz poderia julgar aquela causa dela. No entanto, ela insiste, persiste, continua. E nada e ninguém foi capaz de fazer com que ela desistisse. O insucesso, ou por que não dizer, os insucessos de suas tentativas frustradas não foram capazes de fazer com que ela desistisse. Mas ela sabia que ela precisava continuar. Sabe, meu amado, minha amada que me ouve e me assiste nesta hora. Muitas vezes nós desistimos com muita facilidade. Nós esmurecemos com muita facilidade. No entanto, com essa história, Jesus quer dizer para mim e para você, continue. Não desanime, não esmureça. Continue orando, continue batendo. Seja persistente. O que nos falta, via de regra, é persistência. É persistirmos, é perseverarmos. É isso que vai nos levar ao êxito. A persistência, a perseverança, vai levar eu e você ao êxito, à conquista, à vitória. Nós precisamos entender a necessidade de continuar orando em todo o tempo. Ainda que nós não estejamos vendo sinais de melhora. Ainda que nós não estejamos vendo sinais de que tudo vai dar certo. Sinais de que a vitória está chegando. Ainda que nós não estejamos vendo na atmosfera, na perspectiva física, algo acontecendo. Mas no mundo espiritual, algo está acontecendo enquanto nós oramos. Algo está acontecendo enquanto nós clamamos. A nossa oração não é em vão. As idas daquela viúva na casa daquele juiz não foram em vão de forma nenhuma. Porque foi a persistência dela que fez com que ela recebesse o atendimento do juiz. A Bíblia diz que o juiz dizendo, ainda que não temo a Deus, ainda que não temo aos homens, todavia, como esta viúva está todo o tempo me importunando, hei de fazer-lhe justiça. Esta é a parábola que Jesus conta. E Jesus chama a atenção dos discípulos dizendo, viu ou viu que o juiz iníquo falou à viúva? Observou o que ele falou? Eu também vos digo que Deus depressa lhes fará justiça. Ei meu amado, que me ouve nesta hora, que me assiste, creia, ainda que você não esteja vendo nenhum sinal bom a teu favor. Veja que Deus está agindo no mundo espiritual. Deus quer ver até onde nós vamos. Deus quer ver até onde vai a nossa fé. Porque ele vai concluir esta parábola dizendo, Quando o Filho do Homem vier, achará porventura a fé na terra, você não pode esmurecer. Se levante e continue clamando. Continue clamando pelo teu filho, continue clamando pela tua filha, continue clamando pelo teu casamento. Ainda que tudo esteja ao contrário daquilo que você está orando. Creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que você está pedindo, além daquilo que você está pensando. Talvez você está sendo agora pressionado pela circunstância. Talvez você está sendo agora entristecido e desanimado por todos os problemas e percalços na tua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa. Desistir não é a decisão sábia. Desistir não é a decisão que vai produzir vitória na sua vida. Desistir não é a decisão que vai produzir milagres na sua vida. Desistir jamais. Seja como aquela viúva. Persevere batendo. A Bíblia diz, pedi e dá-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Buscar e encontrareis. Porque aquele que pede recebe. Aquela viúva pediu e recebeu. Por isso eu quero te dizer uma coisa da parte de Deus nesta hora. Não importa o que você tem buscado. A tua necessidade. Deus é poderoso e vai cumprir na sua vida. Mas Deus quer ver até onde nós vamos. Até onde você vai. Se nós vamos nos esmurecer com muita facilidade. As circunstâncias não podem nos esmurecer. Ou nós vencemos. Ou nós vencemos o desânimo. Ou o desânimo nos vence. Ou nós vencemos o esmurecimento. Ou o esmurecimento nos vence. Você precisa estar focado naquilo que você quer para a sua vida. E Deus está esperando a nossa persistência e a nossa perseverança. Que você possa continuar orando por um grande propósito de Deus na sua vida. Não importa o que você tem buscado. Você vai conseguir. Mas a chave para você conseguir isso é continuar. Começar é fácil, meu amado. Difícil é continuar. O primeiro passo é muito fácil. Difícil é os demais passos. Então dê o primeiro passo. Mas tenha por certo. Que os demais passos você também precisa dar. Creia nisso. Porque isso é a resposta de Deus para a tua vida. Que Deus te abençoe. Se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Cristiano Leal. E este é o canal Palavra Online. Um canal de Deus para a tua vida. Se ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Pois muitos vídeos virão para edificar a tua vida. Compartilhe esse vídeo. Talvez tenha alguém da tua casa, da tua família, teus amigos, que precisa de uma palavra, de uma direção como essa. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Se Deus em Cristo nos permitir. Deus abençoe tua vida. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Um abraço no teu coração. E até o próximo vídeo.